Ontem publiquei um vídeo aqui no canal te mostrando o porquê eu acredito que o token Nucon pode cair muito E hoje eu quero estar te mostrando o porquê eu acredito que o Nucon vale zero, não vale nada na minha opinião E vou te mostrar na prática aqui, tá bom? E se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana Sou investidor e trader há mais de 7 anos, tanto mercado cripto quanto mercado tradicional E se você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve aí porque aqui eu estou todos os dias, de domingo a domingo Trazendo conteúdo educacional, análise, informação, para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta do mercado cripto Que pode acontecer agora em 2024, tá bom? Então se inscreve aí para que você receba diariamente os vídeos que eu publico aqui no meu canal E hoje vamos falar sobre Nubank e Nucon Enfim, a moeda que foi recentemente lançada pela Nubank com utilidade zero e com valor zero na minha opinião Ontem te mostrei o porquê o Nucon pode cair muito e qual a utilidade do Nucon Que foi um token criado para ser despejado de forma gratuita no mercado E hoje eu vou te mostrar o porquê o Nucon vale zero E para que fique bem claro, eu não acredito que os tokens criados por bancos seja algo ruim Muito pelo contrário, eu acredito que isso seja algo muito bom Até mesmo porque se todos os bancos criarem sua própria criptomoeda vai ser algo totalmente revolucionário E vai trazer mais pessoas para o mercado cripto Imagina se todos os bancos, até mesmo você aí que tem um banco Itaú ou Inter Ou qualquer banco que seja, tá? Desde varejo até mesmo bancos onlines Onde você vai ter o conhecimento sobre as criptomoedas Onde você pode comprar ali, ter lucro ou não com criptomoeda Mas a partir daí você vai conhecer o mercado cripto Com o lançamento do token Nucon, muita gente vai conhecer o mercado cripto Muita gente vai entrar no mercado cripto através do Nucon Mesmo sendo em um token ruim, sendo um token que não vale nada Porém, muitas pessoas vão acabar entrando, querendo pesquisar sobre o mercado cripto Então eu acredito que seja algo bom todos os bancos terem as suas próprias criptomoedas Os meus vídeos falando sobre a Nubank e o Nucon É específico sobre o Nucon O porquê o Nucon não vale nada e o porquê você precisa ter cuidado com esse token A gente tá vendo o token subir muito, mais de 2000% de valorização Sendo pela euforia, sendo pelo FOMO, sendo pelo hype momentâneo do token Nucon Mas você precisa ter muita cautela, tá bom? Pra começar, eu já quero estar te mostrando aqui o que eu falei ontem No vídeo de ontem pra vocês, tá? Sobre o travamento dos tokens Eles podem travar os seus tokens, eles podem travar as suas recompensas Eles podem manipular o preço do Nucon E tá tudo nas regras Você pode ler as regras lá que você vai ver O que eu mostrei ontem aqui pra vocês, tá? A gente entra aqui no Reclame aqui E você vai ver que tem recentes reclamações Diversas reclamações, na verdade Principalmente sobre o Nucon Investiu dinheiro no Nucon Mas a plataforma parou desde sábado, dia 12 E isso tá acontecendo com muitas pessoas Algumas pessoas tá conseguindo negociar normalmente Outras não Por que isso tá acontecendo? Bom, porque eles podem fazer isso, tá? Eles podem travar, eles podem até mesmo congelar as suas Nucon Se você tiver Nucon ali na sua conta E quando você vai ver aqui As reclamações dos últimos... Das últimas horas, principalmente Você vai ver que vai ter muitas reclamações Falando sobre o Nucon Olha só, mais uma reclamação A plataforma para investir em Nucon é horrível Isso sendo o Nubank É uma criptomoeda do Nubank E só tem lá no Nubank Quando a gente vai descendo A gente vai ver que tem diversas outras reclamações Olha só, Nucon Enganação Nucon é a maior enganação do mercado atual Eu também acredito Eu também acho isso, tá? Pra você que abrir essa reclamação Eu tenho a mesma concepção sobre isso Cuidado! É o que eu tô falando aqui diariamente pra vocês Já faz três dias que eu tô falando sobre isso, tá? Tem muita gente falando que o Nucon vai subir muito Mas muito cuidado com os vídeos que estão falando aí sobre Nucon Que Nucon vai explodir Sendo que já subiu 2.000% Pode subir mais? Sim, pode subir mais Porém, não é alta infinita, tá? Você precisa ter muita cautela aí Principalmente pra que você não entre no fim da festa Olha só Problemas com transações na Nucon Estou extremamente chateada Com esses problemas que estão acontecendo no aplicativo do Nubank Imagina você colocar ali 10.000 reais Comprar 10.000 reais desses tokens E algumas horas depois Esses tokens ficarem congelados E você não conseguir comprar mais Não vender Não conseguir movimentar Não conseguir mandar pra lugar nenhum Simplesmente ficar congelado ali E você não conseguir fazer nada Isso está acontecendo Algumas pessoas estão conseguindo sacar Outras pessoas não Tá? Praticamente congelado Sem conseguir fazer nada Tá bom, pessoal? Se o preço despencar E os tokens Ficar congelado ali Infelizmente você vai ter que vender perdendo Por quê? Ficou congelado O preço caiu Todo mundo vendendo, tá? Nucon A plataforma para investir no coin É horrível Já mostrei isso daqui pra vocês Aplicativo bloqueado Cara, diversas reclamações aqui Principalmente sobre a Nucon E assim vocês podem ver Que no reclame aqui Tem diversas reclamações Sobre o token Nucon Ah, Luiz Mas isso é algo esporádico Não, pessoal Tá? Nas regras Eles podem fazer isso Vocês podem abrir reclamação aqui Colocar no reclame aqui Mandar lá no suporte Mas eles podem congelar Eles podem travar as negociações Tá bom? Agora imagina você No mercado cripto Comprando uma criptomoeda Que pode ser congelado E que os criadores Podem fazer qualquer coisa Com essa criptomoeda Essas criptomoedas Não são suas Você está trocando um token Entre aspas Dando seu dinheiro Por um token Que não é seu Essa criptomoeda Você não pode mandar Por exemplo Para uma carteira sua Só pode ficar ali Congelado Ou parado Na carteira deles E eles podem fazer O que eles quiserem Com esses tokens Mas O porquê Qual que é o motivo Principal Pelo qual Eu acredito Que o Nucon Não vale nada O valor do Nucon É zero Porque O Nucon Foi criado Para ser despejado Gratuitamente No mercado Você congela Ali alguns tokens E muita gente Acredita que Vai ter um congelamento Infinito E por isso Que o Nucon Vai subir Isso não vai acontecer Existe um limite De ganho E quando as pessoas Descobrirem isso Ninguém vai querer Congelar Nucon Principalmente Congelar por seis meses Pouquíssimas pessoas Vai querer fazer isso Talvez Você que acredite Que o Nucon Vai subir infinitamente E congelou Pode acreditar Mas muitas pessoas Daqui um Dois meses Não vai querer Congelar nenhum token Porque Existe um limite De ganho E quando as pessoas Descobrirem De fato O valor Da Nucon Não vai querer Comprar Nucon Não vai querer Congelar Nucon De fato Pode De tentar Surfar ali Hype momentâneo Fazer algum lucro Mas Comprar Para levar Infinitamente Pouquíssimas pessoas Vai fazer isso Tá bom E o motivo Principal É que o Nucon Foi criado Como um token De recompensa Onde Oitenta por cento Dos tokens Serão distribuídos Como recompensa Imagina só Eu crio Aqui o meu token O Luiz Coin E falo Olha pessoal Criei o meu token E todas as vezes Que vocês deixarem O like Aqui no meu vídeo Você vai ganhar Mil tokens Então Compra lá O meu token Congela O meu token Lá na plataforma Lá na Pancake Ou em qualquer outra Plataforma Que você consiga Colocar ali Uma por algo assim E todas as vezes Que vocês clicarem Aqui Deixarem o seu like Aliás Deixe aí O seu like No vídeo Você vai ganhar Mil tokens Você vai ganhar Mil Luiz Coin Tá Eu posso fazer isso Mas qual que é O valor desse token Não tem valor nenhum Porque oitenta por cento Vai ser despejado Imagina Sessenta mil pessoas Dando like Aqui nos vídeos Vai ser Um despejo Absurdo Oitenta por cento Eu crio Cem bilhões E oitenta bilhões Eu vou distribuir Oitenta bilhões Eu vou despejar No mercado Gratuitamente E pior que tem gente Que acha que isso É muito difícil De ser criado Eu vou te mostrar Na prática Como que faz isso Olha só Eu estou aqui No meu construtor Eu tenho aqui O meu script Para construir O meu criptomoeda Eu vou criar aqui Na prática Para você Principalmente Para aqueles Que são fanáticos Ontem eu fiz O vídeo Falando sobre isso E eu fui Bombardeado Nos comentários Porém Eu vou mostrar Aqui na prática Eu tenho aqui O meu contrato Eu tenho aqui O meu script E aqui dentro Do remix Eu consigo criar Qualquer criptomoeda Que eu queira Olha só Eu coloquei aqui O nome do meu token LuizCoin Eu tenho aqui O símbolo Que vai se chamar De LUNK E vai ter Cem bilhões De tokens Em supply total Oitenta por cento Vai ser distribuído Para os inscritos Aqui no canal Que deixarem o like Então deixa o seu like Que você vai ganhar Mil tokens Do LuizCoin Eu venho aqui Criei aqui Obviamente Não vai dar Para te mostrar A criação Do contrato total Passo a passo Mas eu quero te mostrar Na prática Aqui um resumo De como dá Para fazer isso Eu venho aqui Conecto a minha Metamask Depois de conectado Eu venho Do OnDeploy E vou criar Aqui minha criptomoeda Na prática Para vocês Vou criar O LuizCoin Olha só Quanto que eu vou Pagar de taxa Para criar Essa criptomoeda 1,20 Vou pagar 1,25 Centavos Para criar Essa criptomoeda Então vamos lá Vou criar Vou confirmar Criptomoeda Criada Tá Eu tenho aqui O contrato Da minha criptomoeda Vou copiar O contrato Da minha criptomoeda Que acabei de criar Obviamente não vai dar Para eu te mostrar O passo a passo Mas depois eu vou fazer Uma live Só para te mostrar Como que você consegue Fazer isso De forma simples Pagando 2 dólares No máximo de taxa Vou jogar aqui E aqui E aqui vai estar A minha criptomoeda Olha só LuizCoin Criada 100 bilhões De tokens E eu vou fazer O seguinte Vou criar Um light paper E no meu light paper Vou divulgar Aqui 80% Desses tokens Eu vou distribuir 80% desses tokens Para quem quiser Ganhar esses tokens Se você quer ganhar Deixa o seu like Que você vai ganhar Mil tokens Da LUNC LuizCoin Tá bom E se você quiser Entrar na minha comunidade Vou deixar aberta Entra lá Manda sua carteira Que eu vou te mandar Mil tokens LUNC Luiz Como que eu consigo Comprar esses tokens Ainda não dá Para comprar Porque eu não Proviu liquidez Mas é bem simples Eu só venho na Pancake Coloco uma determinada Quantidade de liquidez E você consegue Negociar esses tokens Você consegue Enviar para outras pessoas Eu já consigo Enviar esses tokens Para você Você consegue também Pagar algumas coisas Com essa criptomoeda Por exemplo Eu tenho o meu treinamento Eu tenho o meu treinamento Lá chamado Lucros consistentes Se eu quiser Colocar O meu treinamento Para aceitar pagamento Como em LUNC Em Luiz Com eu consigo Você pode comprar O meu treinamento Com essa criptomoeda A criptomoeda Que eu acabei de criar Qual que é o valor dela Ela tem um valor Nesse momento Porque eu coloquei Uma utilidade Para ela Porém Enquanto ela for Só um token De recompensa Ela não tem valor nenhum Porque eu vou despejar 80% no mercado Ou seja Uma criptomoeda Que eu acabei de criar Ao vivo Aqui com vocês Ela tem mais valor Ela pode ter mais valor Não falo preço Preço É outra coisa Preço é o que você vê Lá na tela Está valendo Um dólar Está valendo Dois dólares Mas qual o valor O valor é diferente De preço E a minha criptomoeda Que eu acabei de criar Aqui agora Ela não tem valor Nenhum Porque eu vou despejar Simplesmente no mercado Mas Se eu coloco Uma utilidade Para ela Por exemplo Você pode comprar O meu treinamento Com a LUNC Você pode comprar Outras coisas Com a LUNC Ela tem mais valor Do que a NUCOIN Porque a NUCOIN É só um token Para ser despejado Gratuitamente No mercado Tá bom E vamos lá Eu vou mostrar aqui Para você Como que você coloca Essa criptomoeda Na sua metamask Você entra aqui Na sua metamask Obviamente Essa vai ser A metamask Que eu criei Apenas para criar Essa criptomoeda Para mostrar para vocês Eu tinha 1,40 1,30 Coloquei 1,30 Para criar uma criptomoeda Eu gastei 1,25 Tá Um pouquinho mais Tá bom E aqui eu vou adicionar Vou importar o meu token Vou importar aqui A LUNC LUIS COIN Olha só Ele já puxa aqui O símbolo Já puxa aqui Quantas casas decimais E vou adicionar Tá aqui As minhas LUNCs Se você quer ganhar Algumas LUNCs É só deixar o like No canal E mandar sua carteira Lá No grupo do Telegram Que eu vou deixar Aqui embaixo Tava fechado Mas eu vou abrir Só para distribuir Essas LUNCs Aí para vocês Quanto vale essa LUNC? Nada Não vale nada Porque foi um token Que eu criei Para despejar Gratuitamente no mercado Tá A mesma coisa É para o NUCOIN O NUCOIN Foi um token Criado para ser Despejado gratuitamente No mercado Token de recompensa Que vai despejar 80% No mercado Se é um token De recompensa Que foi criado Para despejar 20, 30, 40% Show de bola Dá para equilibrar Dá alguma utilidade Para esse token Mais um token Que vai ser distribuído 80% É muita coisa E o valor Na minha opinião É zero Entre vários outros motivos Que eu mostrei ontem Aqui para vocês No vídeo de ontem Que eu vou deixar Na descrição também Dá uma olhada lá E por lá você vai entender O porquê no coin Pode cair muito Eu sei que muita gente Vai chegar aqui no meu vídeo E vai falar assim Ah, mas eu consegui pegar Mil por cento de valorização Eu consegui pegar Mil e quinhentos por cento De valorização Show de bola Se você consegue vender Parabéns Realiza a parte Ou realiza aí Pelo menos o valor Que você investiu Não estou dizendo Que você não vai conseguir Pegar lucro nenhum Com o token E tal O que eu quero dizer Para você É para que você Tenha cuidado E para você Que quer investir Que quer colocar O seu dinheiro No coin Tenha cuidado Tenha cautela Porque o valor Do no coin É zero Ele não tem valor Agregado algum Assim como o token Que eu acabei de criar Aqui mostrando Mostrei aqui para você Não tem valor Agregado algum O valor é zero Tá É esse o intuito Do vídeo Que eu quero trazer Aqui para você E se você já está lucrando Realiza Porque o token Pode passar Corrigir um pouco Tá pessoal Principalmente Depois que as pessoas Descobrirem O valor real Do no coin Que na minha opinião É zero Tá bom Enfim era isso Que eu queria trazer Aqui para você Depois eu vou fazer Uma live Se você quer Uma live Provavelmente Nesse sábado No sábado Agora vai ter live Se você quer aprender Como que faz um token Como eu acabei de criar aqui Se você quer aprender E eu vou estar te ensinando Como que você faz É bem simples E você vai gastar ali Dois dólares No máximo Para criar o seu próprio token Se você quer aprender Deixa aí na descrição Deixa o seu like também Para você ganhar Mil Lung Tá bom Vou ficando por aqui Te vejo lá no grupo Do Telegram Para mim Estar te pagando Os seus looks Eu vou distribuir 80% aí Para o pessoal Se você quer ganhar Entra lá E manda a sua carteira Tá bom Vou ficando por aqui Foi E manda a sua carteira